Música Ela é perigosa, vem toda protegida, toda cheia de coisas em volta. Meu Deus! Caramba! Meu Deus! Olha o tamanho dessa caixa, Paty. Nossa, começou, gente. Olha o que está fazendo de fumaça nessa piscina. Gente, olha isso aqui. Nossa, que legal, velho. Nossa, mano. Gabriel, olha esse dia. Muito lindo, velho. Está muito lindo o dia hoje. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu e o Gabriel estamos no comando de mais um vídeo aqui no canal. Gente, sério, antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelos likes que vocês estão deixando nos vídeos, por tudo que vocês estão fazendo pela gente, por esse momento de apoio que vocês estão dando para o João. Mas Gabriel, a gente teve uma ideia. O quê? Top. O quê? Qual é a ideia do vídeo de hoje? Do vídeo de hoje? Não sei. Você ainda não falou. Claro que eu falei. Não está lembrado? Bom, se bem que eu não falei hoje. O Gabriel esquece das coisas muito rápido. Gente, eu e o Gabriel já tínhamos conversado. Ele vai lembrar agora do que eu falar. E combinado a respeito de colocar gelo seco na piscina grande. Nessa piscina aqui, olha. Nessa aqui. Porque nessa menorzinha aqui... Eu já fiz. A gente já tinha feito, né Gabriel? A gente colocou, se eu não me engano... Coloca lá, editor. Foi 15 quilos de gelo seco. Eu acho que foi 10 ou 15 quilos. Mas hoje, gente, para superar o João... Já que nós estamos aqui à frente desse canal, a gente vai colocar naquela piscina ali... 30 quilos de gelo seco. Nossa. É isso mesmo. Eu não vou pagar? O João Peitão não vai pagar. E ele está no monge, ele nem sabe. É verdade. Afinal de contas, o vídeo é para ele, né gente? Mas é sério. Se você já gostou da ideia desse vídeo, estoura esse vídeo do like. Por favor, ajuda a gente. Continuem ajudando a gente a passar por essa fase. E sério, gente. Nós vamos sair agora de casa. Vamos lá comprar um gelo seco. Não sei se eles vão deixar eu gravar. Mas enfim, nós vamos ir lá comprar. E vamos gravar tudo para vocês. Eu acho que vai ficar muito bacana. Então acompanhe esse vídeo até o final para ver como vai ficar essa piscina. Verdade. Vamos lá então? Bom, gente. A gente está no caminho já, né Gabriel? É verdade. Caramba. Eu acho que quando o João ver esse vídeo, ele vai surtar. Porque ele adora estar junto quando a gente compra o gelo seco. É sempre ele que está junto, né Gabriel? É verdade. Eu não sei se vai dar para colocar no comprimento inteiro da piscina. A gente vai ter que ser muito rápido. Porque como a piscina é muito comprida, a gente vai ter que colocar por partes. Então a gente tem que acelerar. Porque senão o gelo seco vai funcionar em uma parte e já vai acabando na outra. É verdade. É verdade. Mas a gente vai tentar e vai fazer de tudo para dar certo. Ok? E a gente vai mostrar tudo para vocês. Bom pessoal, eu cheguei aqui. Eu não sei se eles vão deixar gravar. Mas eu vou comprar agora. Eu vou tentar comprar 30kg para ver se vai dar. Vamos lá. Bom... Não, não. A gente já veio buscar aqui umas outras três vezes, eu acho. Caramba, mano. Três pessoas, Paty. Três pessoas perdi a caixa. Nossa. A gente vai colocar a caixa do outro lado. Gente, está muito pesado isso aqui. Vocês não tem ideia. Está muito pesado. Estou vendo, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Está bom aqui. Aí... Cuidado as mãos. Cuidado as mãos. Aê. Agora a gente precisa de uns potes, mãe. Dá para pegar uns 4 ou 3 potes. Porque assim... A gente vai ter que pegar o gelo. E vamos ter que nós três distribuindo super rápido. Para não dar tempo de evaporar um pedaço e o outro não. E a gente vai gravando. O Gabriel vai gravar tudo. Filma bem certinho. Ok. Mas agora Paty, me responde uma pergunta. Eu vou ter que entrar na piscina? Claro, senão não tem graça o vídeo, né gente? Ah, mas você vai ter que entrar junto comigo. Não, você está doido. Então a gente vai jogar tudo. Aí o Gabriel vai dar um pulo e a gente vai ver como vai ficar. Eu acho que vai ficar incrível. Ah não, velho. Está muito frio, Ana. Não tem nada. Tem um calor de 32 graus em Curitiba. Esperamos pegar os potes e a gente vai começar a jogar. Não esquecendo de pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo. Urgente. Olha o tamanho dessa piscina. 30 kg de gelo seco. Deixa eu ver como está. Pessoal, foi gasto 600 reais em gelo seco. Então, por favor, deixa o teu like para ajudar a gente. Olha a hora que abre a caixa. Olha só a fumaceira. Olha só a fumaceira. Então a gente não vai conseguir tirar tudo de uma vez. Como é que vai virar? Como é que tira, Mairani? Eu não sei. A minha amiga está aqui em casa. Hoje ela vai dar uma força para nós. A gente vai correr esse papelão. Gente, eu não sei como vai ficar. O certo é vocês levarem tudo, galera. Mas não vai conseguir levar tudo. O que você achou dessa ideia, Ralfinha? Sim. Hein, Ralfinha? Não vai dar! Então assim, eu vou jogar um potinho pequeno para a gente ter uma noção do que vamos fazer. Vamos ver. Um pouquinho aqui. Na hora já começa a ferver. Na hora. Olha só. Olha só. Olha só a cara do Fred. Tô com medo. Nossa, foi bem pouco. Então, olha só. É muito grande. Olha o tanto de gelo que eu joguei. E não fez muito efeito, gente. Eu vou tentar jogar mais. Eu não sei como a gente vai fazer. Vamos ter que dar um jeito. É porque é 30kg, gente. A gente não consegue erguer o potinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar um pouco aqui. Joga... Espera aí. Ah, um pouco aqui. Agora vai um pouco para trás. Olha. Gente, no céu. Gabriel, grava isso. Está espalhando a cena com ela. Mano... Nossa, que choque. Caramba... Olha isso, Gabriel. Gabriel, não sei se dá pra ver muito bem, gente. Aqui, ó, tem muita água aqui, que é o piso, mas mesmo assim tem água. E olha, tá espalhando por tudo, uma névoa. Imagina gravar um filme aqui, ia ficar top demais. Gabriel tomou coragem e vai entrar pelo menos com o pé, gente, pra gente ver como é que vai ficar. Caramba! Caramba, vai, 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 tá passando. Olha, por aqui que não tem, ó. Tá muito gelada a água, o que que tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Vamos jogar a última parte. Caramba, tem mais? Pode jogar o resto. Caramba, gente! Eu cheguei à conclusão que 30 quilos de gelo seco não são o suficiente pra toda a piscina. Gabriel, eu acho que aqui no mínimo tem que ser 100 quilos de gelo seco. Porque 30 quilos ainda foi pouco, a piscina é muito grande. Desse lado ficou fervendo, daquele lado ficou só um pouquinho, deixa eu mostrar. Onde a gente tinha jogado, olha só. Só um pouquinho, olha só. Mais aquele lado. Cara, eu tive uma ideia. Olha, sabe o que dá pra fazer? Sim. Eu acho que a gente tem que pegar 90 quilos e fazer o seguinte. A gente pega, coloca, coloca, não sei lá, 4 caixas, coloca um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Pra dar certo, porque depois tudo vai se juntar. Pois é. Realmente, pessoal, eu acho que se for 3 caixas dela nessa aqui, 90 quilos de gelo seco, eu acho que daí vai ser o suficiente. Porque daí coloca, como diz o Gabriel, cada caixa numa parte da piscina, porque é muito grande. Porque, gente, 30 quilos não deu. Bom, gente, é isso. 600 reais evaporando aqui, literalmente. E, infelizmente, o nosso objetivo hoje não foi alcançado, o que foi de fazer na piscina inteira. Ele ficou concentrado mais aqui, onde tem esse piso, onde fica escorrendo a água da outra piscina. E é isso, gente. Se vocês querem que a gente compre 90 quilos de gelo seco, aí sim, pra completar a piscina inteira, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Ah, não esquece de se inscrever no meu canal, o canal da Pathy, não se esquece. Me segue lá no meu Instagram, arroba Pathy, underline Mairani, o editor vai estar colocando aqui. Ah, no canal do Gabriel também, porque ele me ajudou muito nesse vídeo. Verdade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se tiver algum erro, se eu não estiver gravando tão bem quanto ele. Mas vocês sabem, né, gente? É só ele que é ele mesmo, né? Nós temos o nosso jeitinho. É isso, gente. Um super beijo pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.